O DJ Convoca Elas e Deixar Elas Na Onda Sabota, sabota, sabota o copo dessas malandras Sabota, sabota o copo dessas malandras Quer deixar elas felizes, sabe que elas não resistem O DJ do baile sabotou a Scooby de Sabota, 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 sabota o copo dessas malandras Sabota, sabota o copo dessas malandras Ela desce na onda, sobe na onda, desce na onda, sobe na onda, desce na onda, quica na onda Sabota, sabota o copo dessas malandras Sabota, sabota o copo dessas malandras O DJ, 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 o Sabota, 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 o copo dessas malandras Sabota, sabota, o copo dessas malandras Quer deixar elas felizes, sabe que elas não resistem O DJ do baile sabotou a Skol Beat Sabota, 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 sabota O copo dessas malandras Sabota, sabota, o copo dessas malandras Ela desce na onda, sobe na onda Desce na onda, sobe na onda Desce na onda, quica na onda Sabota, 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 o copo dessas malandras Sabota, sabota, o copo dessas malandras Pra mim você é o mais pica danado